Olá! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos falar de como é a vida do Bispo Bruno Leonardo. Pois é, queridos, estamos iniciando um quadro diferente aqui no nosso canal. Aliás, se você gosta desse tipo de assunto, escreve aqui nos comentários eu gostei desse tipo de assunto, quero outros vídeos relacionados a isso. Se você quer que a gente fale especificamente de algum cristão, de algum profeta, de algum canal cristão, deixa aqui nos comentários que a gente vai passar para você como que é a vida de alguma personalidade gospel. Hoje nós vamos falar aí do Bispo Bruno Leonardo, como é a vida dele. Nós vamos falar do canal dele lá no Instagram, no canal dele do YouTube. Vamos falar sobre a vida do Bispo Bruno Leonardo, tudo aquilo que a gente conseguiu pesquisar aqui para você, você que gosta do Bispo Bruno Leonardo, que é um homem de Deus. Eu o reconheço, sim, como um grande homem de Deus, amém, querido? Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, gostou do conteúdo, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal, amém, querido? A gente vai estar sempre postando vídeos para você aqui no nosso canal relacionado a este tipo de assunto, amém? Então vamos lá, vamos ficar com como é a vida do Bispo Bruno Leonardo. Segura aí. No vídeo de hoje nós vamos falar do Bispo Bruno Leonardo, o Bispo Bruno Leonardo que tem 40 anos de idade, ele que prega a Palavra de Deus desde os 15 anos de idade. O Bispo Bruno Leonardo é bacharel em teologia e também é juiz de conciliação. Pois é, querido, juiz de conciliação e ele também pastoreia uma igreja, você sabia disso? Ele pastoreia a Igreja Batista Avivamento Mundial. O Bispo Bruno Leonardo que tem mais de 10 milhões de inscritos só no seu YouTube, no seu canal de YouTube. Ele posta vídeos todos os dias às 5 horas da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. O Bruno Leonardo que alcança aí cerca de mais de 1 milhão e 200 mil visualizações todos os dias. Ele também tem uma conta lá no seu Instagram que consta com quase 2 milhões e meio de seguidores. Ele que é casado com a Erika Rios. Aliás, Erika Rios, eles fizeram um casamento no ano passado muito lindo, em meio a uma casa, em meio à natureza. Um casamento maravilhoso. Eu assisti esse casamento dele. Se você quiser acompanhar, está lá na conta dele, lá no YouTube. Um casamento muito bom, muito bonito mesmo. O qual ele fez com a Erika Rios em 2021. O Bispo Bruno Leonardo também gosta muito de animais. Ele sempre compartilha os vídeos com o seu cachorrinho que tem o nome de Luke lá nas suas redes sociais. Propriamente dizendo, no seu Instagram. Coloca vídeos lá do Luke, vídeos muito divertidos mesmo. O cachorrinho que é muito amado por ele. O Bispo Bruno Leonardo que arranca multidões por onde ele vai. Todas as vezes que ele fala que vai estar numa cidade, ele arranca multidões. Vai muita gente mesmo seguir o Bispo Bruno Leonardo. Tanto é que quando ele fundou a igreja dele aqui em São Paulo, ele esperava cerca de 2.500 pessoas. Foram muito mais de 5 mil pessoas. Infelizmente, ele acabou tendo o dia de abertura da igreja dele. Algo que me chama muito a atenção é que o Bispo Bruno Leonardo também gosta muito de fazer ações sociais. Sempre quando ele pode, ele doa muitos alimentos, água. Todas as vezes ele doa alimento, água para as pessoas. Segundo ele, é fazendo a vontade de Deus. Porque realmente na Bíblia está escrito que nós temos que ajudar uns aos outros. E o Bispo Bruno Leonardo, ele segue isso à risca. É um grande homem de Deus. Agora vamos falar do canal dele? Pois é, querido. Lá no canal dele, ele tem um vídeo chamado Salmo 21. Esse vídeo do Salmo 21 é a oração que tem mais visualizações no YouTube. Pois é, são cerca de 100 milhões de visualizações. Você pode verificar isso lá no canal dele no YouTube. É o primeiro vídeo que está em destaque. Vamos falar de números do canal dele segundo o Social Blade. Segundo o Social Blade, o canal do Bispo Bruno Leonardo, ele conquista mensalmente, a cada 30 dias, cerca de 114 milhões de visualizações. Segundo o Social Blade ainda, e isso é uma estimativa, tá pessoal? Ele tira por mês cerca de 400 mil reais. Multiplicando isso por 5, ele tira aproximadamente 2 milhões de reais só com seu canal no YouTube. E por ano, multiplicando esses 2 milhões de reais por ano, ele tira cerca de 24 milhões de reais por ano com o trabalho dele no YouTube, produzindo vídeos no YouTube. Mais uma vez, quero dizer que isso é uma estimativa, não é um valor real. Pode ser um pouquinho a mais, também pode ser um pouco a menos. Fato é que o Bispo Bruno Leonardo, com o poder de Deus, arrasta multidões e muitas pessoas assistem as orações do Bispo Bruno Leonardo no seu canal no YouTube. Eu gostaria de saber de você, você assiste as orações do Bispo Bruno Leonardo lá no YouTube? Coloca aqui nos comentários se você gosta de assistir, se você já assistiu, ou se você não conhece ainda, clica aí, Bispo Bruno Leonardo, você vai ver que realmente é um canal super abençoado. Amém, querido? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.